Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, vou conduzir vocês aqui a esse passeio aqui, estamos aqui nas mediações aqui da estrada que vai ligar a cidade de Parnaíba, né, ao trecho que vai pegar a outra pista para a Pedra do Sal, tá, mostrando para vocês alguns pontos que podem ser pontos de risco nesse sentido porque as chuvas têm aumentado muito aqui na cidade e aqui são pontos que a gente tem que tomar bastante cuidado e aí fica a questão do pessoal, os engenheiros da pista para saber se realmente está a melhor forma, né, de você conduzir, né, essa questão dessa pista aí, mas o que eu tô querendo mostrar aqui para vocês nesse vídeo, né, porque o vídeo da estrada eu já mostrei já, quem quiser ver, tá no canal aí, minha playlist conhecendo Parnaíba, né, os últimos vídeos a gente mostra bem, mas é que eu quero mostrar para vocês é o que é um ponto aqui, é, que é a Vazantinho, né, que é uma localidade que fica aqui na Ilha Grande de Santa Isabel, aonde a gente observa vários pontos, né, que já se acumula água, tá, esses pontos, né, se a chuva for realmente promete, né, que ser bem tensa, né, nesse mês de janeiro para o mês de fevereiro, esses pontos podem sofrer fortes alagamentos, né, e isso compromete muito a vida dessas pessoas que estão morando aqui nessa localidade, né, que tem esse trecho que é exatamente o, é, passa um córrego, né, os garapés e isso pode prejudicar, então eu quero mostrar para vocês aqui um pouco mais da Vazantinha, tá, mostrando para vocês aqui são várias famílias, trabalhadores, né, e aqui mostrar um pouco aqui do lado da nossa Parnaíba, tá, no outro lado da cidade, né, aonde eu mostro e é a primeira vez que eu tenho um pouco mostrado, se vocês vão observar bem, ó, como é que tá aqui, ó, esse corre aqui, ó, tão vendo, então isso aqui é bastante prejudicial se a chuva aumentar, tá, tô mostrando aqui para vocês aqui um pouco mais dos cuidados que a gente vai ter que ter, né, principalmente o pessoal da prefeitura. E é isso aí, pessoal, é um vídeo curto, mas é um vídeo para vocês verem como é que tá a situação, tá, a gente vai se ver no próximo vídeo, tá, é, peço que se inscreva no canal, dessa força, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, deixe o seu like, entendeu, o seu dislike, fica a seu critério, vídeo, mas porque ajuda bastante aí o canal e ao vídeo, é, tem um alcance maior, tá bom, um forte abraço e fique com Deus, pessoal.